Olá, seja muito bem-vindo à nossa segunda videoaula. Nesta videoaula vamos falar um pouquinho sobre a internet e também abordar alguns pontos sobre sistemas distribuídos. Vamos lá? Bem, para iniciarmos a nossa videoaula, vou lhe fazer uma pequena pergunta. O que é a internet? Bem, para facilitar a compreensão, podemos defini-la da seguinte forma. A internet é um grande conjunto de redes de computadores interligadas ao redor do mundo inteiro. Cada computador que esteja conectado à internet é considerado uma parte dela. Isso significa que até mesmo o seu computador de casa faz parte da internet. Mas, para entendermos melhor o que é esse grande conjunto de redes, chamado de internet, vamos primeiro tentar definir o que é uma rede. Bem, na informática, rede é a conexão entre dois ou mais computadores, interligados entre si, através de cabos ou não, com o propósito de compartilhar recursos físicos e lógicos. Para entender melhor esses conceitos, basta apenas fazer algumas comparações. Se é uma rede, então existem ligações entre si. Para existir uma ligação, é necessário no mínimo dois pontos, ou seja, é necessário no mínimo dois computadores para que haja uma ligação. Agora que você já entendeu o que é uma rede, vamos aprender um pouco mais sobre os recursos de uma rede. Como já falei, o objetivo de uma rede é compartilhar recursos físicos e ou lógicos. Como exemplo de recursos físicos, podemos citar as redes empresariais, onde costuma-se comprar apenas uma impressora por sala ou por bloco e compartilhar em rede com todos os demais computadores. Lembrando que hub ou switch é um equipamento que funciona como uma espécie de extinção com várias entradas para interligar os dispositivos. Já como exemplo de recursos lógicos, podemos citar programas de supermercados, como podemos ver também na imagem. Esses programas funcionam da seguinte forma. Existe um computador chamado servidor de aplicação, onde é instalado o programa que será utilizado pelos computadores clientes. O servidor de aplicação cria uma plataforma de acesso para esses computadores clientes, dando acesso ao programa instalado, fazendo com que os computadores clientes funcionem mais livre, pois os recursos usados serão do servidor de aplicação, e não do computador cliente. Agora que já sabemos o que é uma rede e os seus recursos, vamos aprender sobre alguns tipos de rede. Os tipos de rede mais usados e conhecidas são LAN, WLAN e WAN. Vamos começar entendendo o que é uma rede LAN. LAN significa Local Area Network, ou Rede de Área Local. As LANs são pequenas redes, a maioria de uso privado, que interligam computadores dentro de pequenas distâncias, através de cabos. São muito usadas para a conexão de computadores pessoais e estações de trabalho, permitindo o compartilhamento de recursos e informações. Temos como exemplo clássico de rede local as LAN Houses. A LAN House é constituída por vários computadores, recursos e informações compartilhados, como serviços de impressão, jogos, internet e etc. Já a rede WLAN é muito parecida com a LAN, tanto em sua estrutura como em seu funcionamento. A diferença da WLAN é a utilização da tecnologia wireless, ou seja, a rede WLAN dispensa o uso de cabos para sua conexão, pois os dispositivos que a compõem são interligados através de roteadores wireless, ou Assex Points, dando uma comodidade e conforto aos usuários dessa rede. Bem, já a rede WLAN é uma rede de longo alcance. Ela abrange uma grande área geográfica, podendo alcançar países ou até mesmo continentes. A rede WLAN é composta por outras redes interligadas através da internet. Vamos entender agora os conceitos de intranet e extranet. A intranet é uma rede interna, utilizada especificamente no mundo corporativo. Neste tipo de conexão, o acesso ao conteúdo é geralmente restrito. A intranet é uma versão particular da internet, podendo ou não estar conectada a mesma. Um exemplo do uso da intranet pode ser dado da seguinte forma. Um departamento de tecnologia que disponibiliza aos seus colaboradores um sistema de abertura de chamado, através da intranet, para prestar suporte técnico. Vamos agora à extranet. Extranet é o nome dado a um conjunto de intranets interligados através da internet. É uma rede de negócios que une empresas parceiras por meio de suas intranets. Utilizando os padrões abertos da internet, permite o acesso externo às bases de corporativas, disponibilizando somente dados para fins específicos, para representantes, fornecedores ou clientes de uma empresa. Vamos falar agora sobre sistemas distribuídos. O que é um sistema distribuído? Bem, sistema distribuído nada mais é do que um conjunto de máquinas independentes que aparentam ser um sistema único e coerente para o usuário. Vamos a um exemplo prático. Você encontrou um produto à venda na internet e clicou no botão comprar. Preencheu todos os dados e finalizou a compra. Nessa ação, você utilizou o computador 1 e a aplicação A, compra. Só que alguns minutos depois, você encontrou aquele mesmo produto em outra loja, por um preço bem mais acessível. Logo, você desiste da compra e solicita a devolução do valor pago. Nessa ação, você utiliza o computador 4 e a aplicação C, devolução. Só que você não percebe esta ação por causa da forma como o sistema é distribuído. Você dá a impressão que tudo ocorreu em apenas um único sistema. Bem, nessa aula, vimos um pouco sobre internet, rede, LAN, WAN e WLAN. Vimos também intranet e extranet. E também um pouquinho sobre sistemas distribuídos. Bem, espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre cada um desses tópicos. Espero vocês na próxima aula. Até lá!